É sério, é sério, é sério. É sério mais uma vez que a gente tá aqui hoje com uma pessoa ilustre que é... Zezamota. Zezamota. Solta a vinheta aí. E a gente tá aqui hoje com o Zezamota. Com a felicidade e tanta risada da gente. Porque Zezamota é uma velha conhecida da casa. Ela já gravou quantos livros com a gente, Zezam? Três. Três livros. Isso não significa coisa de velha. Coisa de profissional. Você que tá aí, que acabou de baixar o Toca Livros, que acabou de curtir esse canal, acabou de dar um joinha, vai lá dar uma escutada mais e mais e mais nas vozes da Zezam. Vocês vão adorar. A Zezamota é uma figura ilustre que vai explicar o que ela faz da vida. Conta pra gente, Zezam. Eu sou atriz, faço teatro, tava com uma peça em cartaz recentemente lá no Cemitério da Consolação, inspirada em contos do Edgar Allan Poe, o Parajavara Alma. E agora tem uma peça nova aí no forno, vai acontecer, sobre violência doméstica, que é um assunto bem pesado, mas que tem que ser tocado, tem que ser falado, tem que ser combatido, tem que ser cuidado. É essa questão boa, assim. E eu queria também falar, na verdade, dos livros que eu gravei aqui, que são bem bacanas. Teve o primeiro que eu fiz, que foi o Depois de Auschwitz, que é a história da Eva Schloss, que é viva ainda hoje, né? Sobrevivente de Auschwitz, ela conta a história dela toda. É muito bacana, é super emocionante. E é incrível que ela esteja viva até hoje e continue contando a história dela e dando o exemplo de força e superação, é bem bacana. Ela tem uma particularidade, né? Que todo mundo conhece a história de Anne Frank, o famoso diário de Anne Frank. E esse diário chegou até a gente por causa do pai dela, o Otto Frank, né? E a curiosidade é que a Eva Schloss conheceu a Anne Frank na infância, em Amsterdã, nos momentos de fuga dela, quando o partido nazista, a comitiva nazista estava chegando. E ela conheceu o Otto durante a tomada. Antes dela ser presa, né? E antes até da Anne Frank ser presa. E depois, quando tudo acabou, que ela voltou a ter uma vida normal com a mãe dela, o Otto, pai da Anne, passou a ser o companheiro da mãe da Eva Schloss. E juntos eles fizeram todo o trabalho de divulgar também a obra da Anne Frank. E a Eva foi fazendo a vida dela. E um dia ela já, depois de uma certa idade, pediram pra ela contar a experiência dela. E ela nunca tinha feito isso. E ela começou a fazer e ela achou interessantíssimo e importantíssimo. E daí vem toda a história do livro, que ela conta tudo isso, que vale a pena ouvir. É bem bacana. Aí teve o... Saindo de toda uma história baseada em fatos reais, bacanas, a gente foi pra uma coisa mais caliente, que foi o Playboy Irresistível. Esse foi bem divertido gravar. É, o Playboy Irresistível da Sofia Lauren, que são duas escritoras que usaram, não sei se é os primeiros, segundo os nomes, vai estar aparecendo aqui. E formaram esse pseudônimo, que é a Sofia Lauren, que escreveu uma série de livros, romances eróticos. Foi bem divertido fazer. E é uma história calenta, gostosinha de ouvir, bem legal. Bem legal. O interessante de ouvir a Zezah, e é um momento puxa saco mesmo, Zezah, porque a gente tem o prazer de ter grandes narradores aqui com a gente, é ouvir a Zezah, tanto no Auschwitz, contando toda aquela história da Elvis Lowes, e de repente você entra no Playboy Irresistível, que é um livro extremamente na outra mão, pra ser contado, e como a Zezah consegue trazer esse universo pra gente. E o universo, ele tem dois personagens, o masculino e o feminino, que lá estão se encontrando no seu entremeio, e a Zezah faz esses dois personagens de uma forma muito bacana. Não se utiliza de vários timbres pra demonstrar vários personagens, mas ela vai na intenção, que é uma coisa muito difícil de fazer. Tem que ter bagagem de atriz, gente. Não é só ter uma boa voz, uma boa descrição, uma boa fluência, que é o requisito básico pra ser um bom narrador, mas sim também ter uma boa interpretação. E a Zezah vai fundo. Então esse livro, Playboy Irresistível, foi bem bacana. Novamente a Toca Livros entrou com toda uma trilha sonora de jazz, né? Porque o livro... Ah, uma história de amor, não deixa de ser mais apimentada, boa. Que dá nome, circunstância, peso, medida... Oi! Para as ações. Então, pá, o legal, acho que o legal de ouvir a Zezah nesses livros, a Zezah cria uma intimidade com o ouvinte, isso é legal, você vai entrar no universo do Irresistível, e você vai ter a oportunidade de poder ouvir no ônibus, por exemplo, né? Ninguém vai abrir o Playboy Irresistível e vai ter um zonhão lá dentro de você, você vai ouvir no ônibus. Ah, o que é isso? O que é isso? O que é esse que a pessoa tá lendo? Não, ela tá ouvindo ali, quietinha, na dela. É, o máximo que você pode exprimir é um sorriso de felicidade dentro do ônibus, né? E seguir em frente. E depois dessa super aventura aí do Playboy Irresistível, a gente acabou de gravar o Alegria e Triunfo. Alegria e Triunfo. Que é a Bíblia do autoconhecimento. Alegria e Triunfo, Lourenço Prado, você tem razão, a Zezah tem razão, é a Bíblia do autoconhecimento. É de toda pensamento, inclusive, já faz mais de 100 anos no Brasil, e esse é um dos primeiros livros que ela traduzia, eu trouxe pro Brasil, e ele é o começo dessa percepção do autoconhecimento. Ela tem sim uma pegada espiritual, né? Porque ela... Tem, tem, mas não é basicamente isso, é uma questão de você mesmo. É centrado em você mesmo e numa energia que te rodeia, que é o que acontece, né? Daí cada um leva pro seu campo religioso mais próximo ou não. É uma opção sua, ouvinte, de fazer a comparação religiosa que você quiser, entendeu? Não é necessariamente uma religião determinada, mas é uma coisa de consciência de você mesmo com o mundo ao seu redor. É interessantíssimo. Aí, novamente, a gente tem a Zéza saindo de um momento histórico, uma biografia muito importante pra conhecimento do que foi essa tragédia da Segunda Guerra Mundial, toda a problemática que os judeus tiveram na Segunda Guerra Mundial. Passamos novamente pra um livro erótico, que é o Plebais Resistível. Novamente a gente tem a Zéza trazendo pra gente um livro que traz conhecimento. Outra linha, né? Então, eu só tenho que agradecer a Zéza por essa versatilidade. A Zéza, eu espero que a Zéza se aposente aqui com 3.400 livros narrados. Ele começa me chamando de velha e me leva pra Matusalém, né? Fala sério. Como foi narrar, assim, três livros seguidos, com essas três experiências? E como foi esse trabalho de atriz? Cara, a experiência é um carrossel de emoções, assim, é muito bacana, porque eu gosto de ler livro. E a gente, quando lê livro, já vai criando imagens daquilo que a gente tá lendo. Então, é mais ou menos o que acontece quando tá narrando, né? Eu vou lendo livro, aquelas imagens vão acontecendo aqui na minha cabeça, e isso incrementa o que eu tô falando, assim, da vida. O que você vai ouvir quando você ouvir um toca-livros ou livros qualquer desses, não só os meus, mas todos os outros que eles produzem aqui, é essa coisa, esse carrossel de emoção, né? A diferença de você gravar um livro sem deixar a emoção fazer parte disso, como se fosse uma folha em branco e você tá escrevendo em preto. É interessante, mas é muito interessante também quando a gente narra o livro deixando a emoção do que você tá lendo via tona. E isso ir diretamente pra quem tá ouvindo. E eu acho que quem tá ouvindo ganha com isso, assim. É muito bacana, é bem legal essa experiência. E a gente vai um contagiando o outro, assim, é muito legal. Eu espero que isso, que essa relação de um contagiar o outro vá pra você quando você for ouvir os livros. Não só esses três, mas todos os outros, todo esse acervo maravilhoso que o pessoal aqui da Toca Livros tem. É bem bacana, a experiência é inesquecível. E isso é que é legal, cara, contar uma história pra vocês ouvirem gostosinho aonde quer que vocês estejam. É outra experiência, é bem bacana. É especial, eu diria. E se você tiver aí, tá... A peça da Zéza, ela viaja muito fora da capital de São Paulo. Então se você tiver aí, ouviu o nome dela, vai ver o trabalho dela como atriz que é bem bacana. Gostou da entrevista? Dá um like aqui, compartilha com os amigos, toca na sineta pra ter mais informações da Toca Livros. Se inscreva no canal, corre lá no aplicativo, baixe depois de Altvix, Playboy Irresistível, Alegria e Triunfo, e conheça o trabalho de Zéza Mota. Vocês vão adorar. Até mais! Até mais, gente. Valeu! Oi, gente, eu sou a Zéza Mota, sou narradora aqui do Toca Livros. Lembrem de baixar o aplicativo. Ouçam os livros que eu narrei, que é o Depois de Altvix, Playboy Irresistível e Alegria e Triunfo. E curtam aqui. E até a próxima. Até o próximo livro que eu narrar.